DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? Joga xereca pra cima e pra baixo, cuja tropa te bota Joga xereca pra cima e pra baixo, cuja tropa te bota Senta na piroca torta, trava xereca e se joga Senta na piroca torta, trava xereca e se joga Senta na piroca torta, trava xereca e se joga Ó o cara aí caralho, não tava chamando mano? Aí, tá cheio de fogo na xereca sua puta Taca a buceta por cima de mim que o bonde te pega por cima e machuca Tenta a tchuca, só a bichuca, passa a buceta no meio da rua Tenta a tchuca, só a bichuca, passa a buceta no meio da rua Tenta a tchuca, só a bichuca, passa a buceta no meio da rua Só a buceta na sala desgraçada, toma pica, toma vara Só a buceta na sala desgraçada, toma pica, toma vara Só a buceta na sala desgraçada, toma pica, toma vara Só a buceta na sala desgraçada, toma pica, toma vara E as novinha hoje é que é putaria Toma serecada, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Bate a puta, tá vadia, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica DJ Mandrake, 100% original Música 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 Ha, ha, ha